O que é o Leandro Lino, Lino pra cima, que drible sensacional, saiu cara a cara! Arbitro tinha apontado algo por ali, mas a bola na segunda trave, morre no fundo da rede! Gol do Magnus! Olha o replay do lance, o Leandro Lino deixou o camisa 20 na saudade, hein? Bicampeão da Liga Nacional em 2014 e 2020 da LNF Mr. Jack, boa recuperação do Tubarão se mandou no contra-golpe, saiu cara a cara, perdeu! Na direita, lindo, drible sensacional, passou em velocidade, eguinho bom passe pra pintar um golaço! Gol do Magnus! Ai, rapaz, cortou bem! Se manda ali, não vem pra cima, Lucas Gomes! Que golaço! Ele tá impossível! Gol do Magnus! Que começou bem a partida, mas após o segundo gol, aí parece uma ducha de água fria, vai lá Letícia! Eu vou daqui porque vem pra cima, um contra-ataque, que golaço do Tubarão! Andrei! Gol! Gol do Tubarão Futsal! Já recupera o Tubarão, se manda pelo meio, descolou um passe sensacional! É gol do Tubarão! Gol do Tubarão! Olha o Dieguinho, pra fazer um golaço, a grande defesa do Gustavo! Do Magnus, vamos ver agora! Olha o Leandro Lino, conseguiu a roubada de bola, tocou pra trás pro Lucas Gomes, pra fazer mais uma vez! Cheguinho, defesaça do Gustavo! E já vem pra cima, emenda Tubarão! Olha o Vitinho pra fazer! Leandro Lino... Quebra um pouco o gelo da jogada, Leandro Lino, sai o cara a cara pra fazer um golaço! Gol do Magnus! Agora mudou, já entrou o goleiro Linha, da equipe do Tubarão, muito bem trabalhada, por sinal. Olha esse lindo lance do Tubarão, tocou pra trás, no cruzamento, na sobra! Gol do Tubarão Marinho! Mas o Cosper meio que boboa, na linha de fundo, tocou pra fazer o gol! Tá viva! Gol do empate! Gol do empate! Gol do empate! Gol do empate!